A Força A Força A Força A vida Que desce outra vida A vida parida A vida maior Tens agora a palpitar A minha vida No teu ventre Meu amor Depois O sangue dos dois Será a vida nova Dará uma flor Flor de carne A despontar Na primavera No teu ventre Meu amor Eu fui a semente Tu foste canteiro De um cravo de carne Que tem o meu cheiro Eu fui o arado Tu foste A seada Seada de trigo Sem fio Seada lavrada Por mim E o que o homem Sente Quando a companheira Dá flor O presente Para a vida inteira É como se o sangue Fosse uma roseira Roseira Botão de gente Rosa da minha Roseira E o que o homem Sente Quando a companheira Dá flor No presente Para a vida inteira É como se o sangue Fosse uma roseira Roseira Botão de gente Rosa da minha Roseira